A colmeia ainda está se defendendo na refinaria, mas também estou detectando múltiplos sinais de SIVA. Bom, essa é nova. Bom, essa é a melhor. 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 Grade de laser aprimorada com SIVA bloqueando o caminho. Acho que consigo desarmá-la. Por enquanto, não toque nos lasers e me proteja. Bom, essa é a melhor. 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 Bom home. Pois tá. Bom, efeito. Bom, essa é a melhor. Bom, essa é a melhor. Os simbiontes sabem mesmo como criptografar seus sistemas, mas eu vou conseguir que estou na metade. Os simbiontes sabem como criptografia. 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 Vamos lá. Consegui. Barra limpa. Vamos dar fora daqui. Vamos lá. 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 Tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.